Como é o relacionamento de Sagitário com Sagitário? Quando dois indivíduos de Sagitário estão em um relacionamento, pode haver uma energia positiva e animada. Sagitarianos são conhecidos por serem extrovertidos, aventureiros e otimistas, o que pode criar uma atmosfera de diversão e entusiasmo no relacionamento. Prós do relacionamento entre Sagitário e Sagitário Aventura e espontaneidade Ambos os parceiros geralmente apreciam a aventura e a espontaneidade. Eles estão dispostos a tentar coisas novas e explorar juntos. Independência Sagitarianos valorizam sua liberdade e independência, e quando estão em um relacionamento com alguém do mesmo signo, podem entender e respeitar essas necessidades mutuamente. Comunicação aberta Sagitarianos são conhecidos por serem honestos e diretos. Isso pode levar a uma comunicação aberta e franca entre os parceiros, o que é fundamental para um relacionamento saudável. Otimismo Ambos têm uma perspectiva otimista da vida, o que pode ajudar a superar desafios e manter um clima positivo no relacionamento. Contras do relacionamento entre Sagitário e Sagitário Falta de comprometimento Como ambos valorizam a liberdade, pode haver uma falta de comprometimento emocional. Eles podem ser relutantes em se amarrar emocionalmente e podem buscar continuamente novas experiências. Impulsividade A impulsividade de Sagitário pode levar a decisões precipitadas ou falta de planejamento, o que pode causar problemas a longo prazo. Falta de foco Ambos os parceiros podem ter dificuldade em se concentrar em tarefas mais mundanas ou em compromissos de longo prazo, preferindo buscar a próxima aventura. Conflitos de ego Sagitarianos podem ser bastante francos e honestos, o que às vezes pode levar a conflitos de ego. Ambos precisam aprender a lidar com a honestidade do parceiro de uma maneira construtiva. Lembre-se de que a compatibilidade não é determinada apenas pelo signo solar, mas por uma combinação de fatores, incluindo o mapa astral completo de cada pessoa. As individualidades de cada pessoa e a capacidade de trabalhar juntas para superar desafios desempenham um papel crucial no sucesso de qualquer relacionamento, como é o beijo de Sagitário. Como o signo de Sagitário gosta de ser beijado? O estilo de beijo de uma pessoa não é determinado apenas pelo signo solar, mas também por uma variedade de fatores, incluindo a personalidade única de cada indivíduo. No entanto, alguns traços associados ao signo de Sagitário podem influenciar a forma como eles beijam. Sagitarianos são conhecidos por sua natureza extrovertida, aventureira e otimista. Isso pode se refletir em seu estilo de beijo, que tende a ser cheio de entusiasmo e paixão. Aqui estão algumas características que podem descrever o beijo de Sagitário. Aventura e entusiasmo Sagitarianos gostam de aventuras e experiências emocionantes, e isso pode se manifestar em seus beijos. Eles podem ser ousados, cheios de entusiasmo e dispostos a explorar diferentes técnicas de beijo. Espontaneidade Sendo signos espontâneos, os Sagitarianos podem surpreender com beijos inesperados e cheios de energia. Eles não têm medo de seguir seus impulsos e podem criar momentos de beijo inesquecíveis. Jogo e brincadeira Sagitarianos apreciam o bom humor e a diversão, e isso pode se refletir em seu beijo. Eles podem incorporar jogos e brincadeiras, transformando o beijo em uma experiência lúdica. Liberalidade Os Sagitarianos geralmente têm uma abordagem generosa e aberta para a vida, e isso pode se traduzir em seu estilo de beijo. Eles podem ser afetuosos e expressar seu carinho de maneira expansiva. É importante notar que a astrologia é uma forma de entretenimento e não deve ser levada muito a sério quando se trata de prever detalhes específicos sobre o comportamento de uma pessoa. Cada indivíduo é único, e as preferências e estilos de beijo podem variar amplamente, independentemente do signo solar. O mais importante em um beijo é a compatibilidade entre os parceiros e a comunicação aberta sobre suas preferências e limites. Signo de Sagitário no sexo O que o virginiano gosta na hora H? A astrologia sugere certas características associadas a cada signo, mas é fundamental lembrar que a individualidade de cada pessoa é a única e influenciada por vários fatores, como experiências de vida, educação e personalidade. Quando se fala em sexualidade, a astrologia aborda características gerais que podem ou não se aplicar a todos os indivíduos de um determinado signo. Sagitário é um signo de fogo regido por Júpiter, e pessoas com sol em Sagitário são frequentemente descritas como aventureiras, entusiasmadas, abertas a novas experiências e otimistas. Essas características podem influenciar a abordagem de Sagitário em relação à sexualidade de diversas maneiras. Aventura e exploração Sagitarianos geralmente estão dispostos a experimentar coisas novas e são abertos à exploração sexual. Eles podem buscar variedade e aventura na intimidade. Espontaneidade A natureza espontânea de Sagitário pode se refletir na sua abordagem ao sexo. Eles podem ser propensos a momentos inesperados e cheios de energia. Liberalidade Sagitarianos tendem a ser tolerantes e abertos de mente, o que pode se traduzir em uma abordagem liberal para a sexualidade. Eles podem ser mais propensos a aceitar diferentes formas de expressão sexual. Humor e diversão Apreciam o bom humor e a diversão, e isso pode se estender à intimidade. O sexo para eles pode ser uma experiência lúdica e prazerosa. É importante notar que o signo solar é apenas um aspecto do mapa astral de alguém, e outros fatores, como a lua, que representa as emoções, e Vênus, que influencia a expressão do amor e da sensualidade, também desempenham papéis importantes na sexualidade de uma pessoa. Além disso, as preferências e atitudes em relação ao sexo são altamente individuais. Portanto, é crucial comunicar-se abertamente com o parceiro sobre desejos, limites e expectativas para garantir uma experiência sexual saudável e satisfatória, como fazer para que dê certo no amor e paquera. Fazer um relacionamento dar certo no amor e na paquera envolve uma combinação de respeito, comunicação, compreensão e esforço mútuo. Aqui estão algumas dicas gerais que podem ajudar. Dicas para fazer o amor dar certo Comunicação aberta Fale abertamente sobre seus sentimentos, expectativas e preocupações. Esteja disposto a ouvir atentamente o seu parceiro e a entender suas necessidades. Respeito mútuo Respeite as diferenças e individualidades do parceiro. Valorize e apoie os sonhos e metas do outro. Compreensão Tente compreender as perspectivas e sentimentos do seu parceiro. Desenvolva empatia para fortalecer a conexão emocional. Comprometimento Esteja disposto a comprometer-se em questões importantes para ambos. Trabalhem juntos para superar desafios e conflitos. Apreciação e gratidão Expresse apreço e gratidão pelo seu parceiro. Reconheça os esforços e gestos positivos. Crescimento pessoal e do relacionamento Incentive o crescimento pessoal e profissional um do outro. Busque oportunidades para fortalecer a relação e torná-la mais significativa. Dicas para fazer a paquera dar certo Seja autêntico Seja você mesmo ao interagir com a pessoa que está paquerando. Demonstre suas verdadeiras intenções e interesses. Demonstre interesse Mostre interesse genuíno na vida e nos sentimentos da outra pessoa. Faça perguntas e ouça atentamente suas respostas. Crie momentos divertidos. Planeje encontros que proporcionem momentos leves e descontraídos. Compartilhe experiências agradáveis. Respeite os limites. Esteja ciente dos limites da outra pessoa e respeite-os. Comunique suas intenções de maneira respeitosa. Mantenha a confiança. Construa confiança através da transparência e honestidade. Evite comportamentos que possam minar a confiança. Seja paciente. Deixe que a relação se desenvolva naturalmente. Não pressione a outra pessoa a tomar decisões precipitadas. Lembre-se de que cada pessoa é única. E o que funciona em um relacionamento ou paquera pode variar. A chave é adaptar essas dicas às circunstâncias específicas e ser aberto à evolução natural da relação. A comunicação eficaz é crucial em ambos os casos. Então sempre esteja disposto a conversar e ouvir. Antes de mais nada, quero expressar minha gratidão por todo o apoio incrível que tenho recebido neste canal. Vocês são demais. O vídeo de hoje é especial, pois aborda um tema que muitas vezes nos intriga. Como é o relacionamento de Sagitário com Sagitário para namorar e casar. Espero que as dicas e insights compartilhados aqui tenham sido úteis e tenham trazido clareza sobre esse assunto. Quero aproveitar este momento para agradecer a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir, curtir e compartilhar este conteúdo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar a criar vídeos relevantes e úteis. Lembre-se, a intenção deste canal é sempre trazer informações valiosas e dicas práticas para melhorar a vida amorosa e pessoal de todos vocês. Se este vídeo trouxe alguma inspiração ou fez alguma diferença, ficarei extremamente feliz. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Comentários e sugestões também são sempre bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pelo apoio constante. Espero vê-los em breve no próximo vídeo. Até lá, desejo a todos muita felicidade e sucesso em suas vidas. Um grande abraço. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo, seguir o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia, sim, pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no whatsapp. Destrave a sua vida hoje. 83-94-3321 Pedragemuk Mat误 Ab μα